Nos preparando aqui pra passar três dias no evento, né? Três dias. Tá ali aí. Os cidadãos que vão também. Olha a cara de ânimo. E é isso. Vou mostrar pra vocês o evento de parkour. Não tem muito a ver com a tag do canal, mas... Vai ser um pouco, vai ser um pouco. Vocês vão ver. E vai ser legal. Vai ser bem legal. E ao decorrer do evento eu vou falando alguma coisa sobre o que é parkour. Falou? Vamos lá. E aí, galera. Beleza? Bom, pessoal. É um vídeo um pouco diferente aqui no canal que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô no evento de parkour. Pelo nome vocês já estão tendo a ideia de que parkour é o nome francês. É um esporte que foi inventado por David Bele. Se eu não tô enganado, esse é o nome dele. E tem gente de outros lugares aqui. Bahia. É... Acredito que São Paulo. Cada pessoa vem e fica em um quarto. E vai ser tudo bem coletivo aqui. Eu vou dar uma filmada assim, ó. A galera ali. Aqui. Aqui. Tem aquele cara que parece um viking. Ele não é daqui, com certeza. Bom, pessoal. Eu vou ser sincero com vocês. Eu tô com vergonha. Apesar que o povo aqui é bem entornado, tá tudo junto. E eu sou tímido, gente, ainda. Mas eu vou vencer essa timidez. Não sei se eu vou fazer o esporte em si, porque eu não tenho preparo físico nenhum. Mas é isso. Vamos que vamos. E vamos ver no que vai dar. Bom, pessoal. Vamos lá. Kaique sem reflexão, sem reflexões no canal não é Kaique. É... Eu tenho um problema muito grande com timidez. E mesmo que eu filme para o YouTube, mesmo que eu faça algumas coisas. Eu já fiz vídeos, inclusive. Vou abrir algum card aqui para vocês verem. Falando sobre um processo muito grande que eu tive de timidez na minha vida. Eu cheguei agora. Tem gente de outros estados. E... Cada um no seu canto. Meu irmão me abandonou. Já foi para um canto lá com um amigo. E... Outro amigo meu falou. Mas olha, cada um por si aqui e tal. Então, a primeira coisa que dá, é... Eu sinto eu como pessoa. É que amo pessoas. Amo povos. Amo países. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de me chegar. De puxar um assunto. E, às vezes, ser aquela pessoa por fora, né? Aquela pessoa louca. Aquela pessoa chata que fala bobagem. Mas eu aprendi uma coisa com a vida. Você tem que ser quem você é. Eu estou aqui no evento de parkour onde a galera é atleta, gente. A galera começa a tirar a camisa aqui. Dá até vergonha, mano. Dá até vergonha. Então, todo mundo atleta. A galera treina. Está todo mundo entornado. Se conhece. E eu não treino. Eu não tenho um porte físico legal. Não sou do esporte. Mas... O que é que eu vou fazer? É... Que a minha experiência ajude vocês também que são tímidos. Eu vou me entrosar. Eu vou começar a falar com o pessoal. E ainda vou... Vou... Tacar o louco e vou treinar também. Vamos ver se eu levo uma pancadinha. Uma queda. Desgaste. E aprendo. Mas assim... Falando sério agora. Na vida tudo é uma questão de aprendizado. Tudo é uma questão de tentar. E deixar o medo de lado. Porque o medo, ele traz regulação. Ele traz insegurança. E faz com que a gente não caminhe para lugar nenhum. Eu vou ficar hoje que é sexta. Amanhã é sábado. E o domingo. Pretendo conhecer pessoas. Pretendo trocar uma ideia sobre parkour. E ver se acrescenta alguma coisa saudável na minha vida. E legal. E quem sabe... Viva uma paixão, né? Tudo pode acontecer. E... Eu estou aqui. Não sei... Esse vai ser o primeiro vídeo. Claro. E vou fazer um compilado, né? Pessoal. Vamos que vamos. Bom galera. Vamos lá. Eu treinei um pouco aqui com o pessoal. Já peguei depoimento da galera. E chegou um pessoal de Salvador. E... Está sendo legal, né? Estou conhecendo gente nova. E vendo a galera que chegou aqui também. Quarto. Ali os meninos. Estão tudo no canto. Meu irmão vindo ali, ó. Ui! As coxas eu já estou sentindo. Bom, estou aqui com essa galera. Estou aqui com... Thiago Yamakara. Ui! Yamakara. 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 Ele está aqui. Eu tirei para lavar. Uhul! Minha! Tchau! 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 E aí, cara, beleza? Beleza, salve. Qual o seu nome? Max, Max Oliveira. De onde você é? Sou de Vitória da Conquista, Bahia. Primeira vez que você está no evento. Primeira vez, Mova-se. Estou gostando pra caramba. Tipo, eu cheguei ontem. Na verdade, hoje, né? Dois e meia. Passado, mas mesmo assim, a energia do evento, da gente pra cima, a gente começa a treinar. Muito tempo já que você treina, né? Assim, eu treino tem uns dez anos, só que entre parando, voltando, devido a trabalhos, tudo, essas coisas assim. Mas sempre que dá, a gente está treinando aí. E aqui no Sédio, que é a primeira vez que você veio. Primeira vez. Estou gostando muito da cidade. Tipo, muito evoluído, bem diferente. Eu vi a estrutura da cidade, muitos picos, muitos lugares pra poder treinar. Bem, tipo, fora o calor, né? Que eu não estou acostumado com o calor, mas é um lugar bem agradável pra poder treinar, tá? Esse espírito da galera também. É isso. Boa expectativa de você estar pra você ver. Assim, todo ano, todo mundo... A primeira vez que eu venho, né? Todo ano, o pessoal fala muito bem desse evento. Então, acaba criando das pessoas que não foram ainda aquela grande expectativa. E eu estou aqui, né? Primeiro dia, eu estou gostando bastante. Só pela energia do pessoal mesmo. Só de estar ali junto. Agora, vamos ver como é que vai ser daqui a decorrer, né? Vamos sim. Valeu, cara. Valeu. Bom, galera. Tomei banho já. Eu devia ter mostrado o banheiro pra vocês verem. Que aventura é o banheiro, mas amanhã eu mostro. Aí agora a gente está aqui nesse colchão. Os colchões supervisados. Fazendo ali de boa na lagoa. Casa dormindo. O menino ali em cima. E é isso. É uma escola, como vocês já sabem. Hoje foi o primeiro dia pra chegada, mas... Amanhã tem mais pra vocês. Já comecei a gravar depoimento. E é isso. Finalizo hoje. Primeiro dia, sexta-feira. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho